Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu, eu venho aqui trazer histórias do passado do jiu-jitsu, principalmente, com meu amigo Fábio Kiltakal, um historiador que levanta tudo no jiu-jitsu, MMA, vale tudo, e ele agora vai lançar aqui no meu canal, Malibu Jiu-Jitsu, várias histórias das lutas do Hélio Grace. Escolhi esse fundo aí, vários mestres, Rickson, Hélio, Carlos, Rollins, Hillion, e ali do outro lado ali, tô eu, dá pra ver um pouquinho ali, minha cara ali. Então, eu realmente participei de uma época mágica do jiu-jitsu, não foi o começo, o começo nós vamos mostrar aqui nesses vídeos, nessas histórias, nesses relatos de Fábio Kiltakal. Espero que vocês gostem. Ouça-se. Fala, pessoal, Fábio Kiltakal, aqui no canal do mestre Sérgio Maribu, e vamos falar de temas ligados à história do jiu-jitsu, vale tudo, MMA. Nós vamos começar a fazer uma série falando sobre todas as lutas do grande mestre Hélio Grace. Quem fizer uma pesquisa hoje pela internet vai encontrar em alguns sites que o Hélio Grace fez 18 lutas na carreira. Esse cartel oficial do Hélio Grace, que a maioria dos sites mostra, então são 18 lutas com 7 vitórias, 3 derrotas e 8 empates. Mas nem todas essas lutas foram lutas oficiais, com entrada, com bilheteria, ou mesmo que elas fossem lutas a portas fechadas, é possível até que o mestre Hélio Grace tenha feito mais lutas do que constam lá, porque algumas delas foram desafios, foram lutas decididas na hora, enfim. Hoje nós vamos começar da primeira luta do Hélio Grace, inclusive considerada por ele próprio, foi uma luta quando ele tinha apenas 17 para 18 anos. É possível que o registro dessa luta tenha algumas imprecisões, porque esse registro foi feito 19 anos depois do que a luta aconteceu. Foi numa matéria que aconteceu em agosto de 1951, onde o Hélio Grace dava uma entrevista e falava que a primeira luta dele foi na verdade em 1931, na época que ele tinha de 17 anos, ou entre 16 e 17 anos, foi contra um lutador que na verdade era um acrobata também, um lutador chamado Zé do Bambu. Nessa luta que aconteceu por volta de 1931, o Hélio Grace conta que esse Zé do Bambu então começou a lutar com ele e quando o Hélio Grace foi entrar numa queda, possivelmente uma queda de quadril, ele acabou arriando com o peso do Zé do Bambu, que acabou pegando as costas e forçando uma espécie de mata-leão no Hélio Grace. O Hélio Grace que não tinha então tanta experiência, era um adolescente de 17 anos por aí, acabou usando um golpe instintivo, quando o Zé do Bambu cruzou as pernas na frente dele, o Hélio Grace passou uma perna por cima e acabou dando aquela chave na ponta do pé que força ali, faz uma hiperextensão no pé. Essa chave hoje que é muito conhecida no Jiu Jitsu moderno, ela ensina até os faixas brancas que quando você pega as costas, você não pode cruzar os pés na frente porque justamente vai sofrer essa chave que é muito dolorida. Inclusive essa mesma chave de pé, o mestre Hélio Grace mostra no seu livro, mostrando, ele faz aqui uma demonstração nas fotos ali com seu filho Horan, mostrando que é possível escapar desse estrangulamento quando o agressor cruza as pernas na frente. Agora de acordo com a maioria dos sites que tem disponível na internet mostrando a carreira de lutas do Hélio Grace, a primeira luta registrada com bastante detalhes do mestre Hélio Grace foi com um boxeador chamado Antônio Portugal. Então nessa que na verdade seria a segunda luta, até porque a carreira do Hélio Grace não é só feita de lutas oficiais, tem os desafios no meio, depois nós vamos falar sobre isso. Mas enfim, essa próxima luta do Hélio Hélio Grace seria então contra o Antônio Portugal, aconteceu em 16 de janeiro de 1932, o Hélio Grace tinha então 18 anos de idade. Em um registro do próprio Hélio Grace em um dos seus livros, ele conta que essa luta deixou ele bastante nervoso, que quando ele entrou no ringue ele inclusive até perdeu a fala quando o Carlos Grace perguntou se estava tudo bem um pouco antes de começar a luta. A luta aconteceu no Coliseu Internacional, que era lá na Praça da República número 67 e 69, no Rio de Janeiro, perto do antigo Corpo de Bombeiros, lá no centro da cidade. O Antônio Portugal era um boxeador peso leve, que na época não tinha tanta expressão, mas ele gostava sempre de aceitar desafios e estava sempre presente nas matérias de jornais esportivas. Inclusive, a comissão de boxe na época foi muito crítica em relação a essa luta, eles não aceitavam que pudesse haver uma luta entre um praticante, um professor de jiu-jitsu e na época eles consideravam o Hélio já um professor e entre um boxeador. Um dos motivos que a gente pode especular que a comissão de boxe não apoiava esse tipo de confronto, era primeiro que eles não tinham ninguém especializado em jiu-jitsu que fazia parte dessa comissão de boxe que regulava, entre aspas, as lutas da época. E essa luta também foi promovida totalmente pelo Carlos Grace, foi ele o responsável por essa promoção e talvez a comissão não tenha se sentido prestigiada por não ter sido consultada nesse tipo de desafio. O que aconteceu na prática foi uma luta muito rápida, o próprio mestre Hélio Grace fala que quando o boxeador tentou dar o primeiro golpe, ele já conseguiu agarrar o braço e dar um arm lock, um jiu-jitsu gatame. Um dos jornais da época faz uma descrição um tanto curiosa, fala que a luta acabou com 1 minuto e 45 segundos, onde o Hélio Grace deu uma chave de perna no peito com torção de braço. Isso deixa claro que obviamente foi o famoso armlock que a gente conhece hoje. Após a realização do combate, inclusive a comissão de boxe fez uma reunião pleiteando uma punição com o afastamento do Antônio Portugal. Isso aí foi um dos primeiros capítulos onde as entidades, as federações de luta, as entidades vigentes na época tentavam proibir a execução do vale tudo. Essas então foram as duas primeiras lutas da carreira do mestre Hélio Grace. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as outras lutas e quem eram os seus oponentes. Aguarde o próximo vídeo e faça a inscrição no canal do mestre Sérgio Malibu. Grande abraço! E aí, gostaram? Zé do Bambu, Antônio Portugal foram o nome dessas primeiras feras que enfrentaram o mestre Hélio. Espere os próximos vídeos. Ouça! Máibu! Máibu! Máibu!